Jogando fora de casa em Ijuí, no Rio Grande do Sul, o Joinville saiu na frente com Lucas de Sá. Mas o São Luís virou a partida e venceu por 2x1. Os dois gols foram marcados por Paulinho. Com o resultado, o Joinville sai do G4 e cai para a sexta posição com 16 pontos. Um a menos do que o primeiro do G4. Já desclassificado da Série D, jogando em casa, o Tubarão perdeu para o Novo Horizontino por 2x0. Léo Baiano abriu o placar no Domingos Gonzalez e William Lepo decretou a vitória do time visitante. Mesmo com a derrota, o Peixe continua na sétima posição com apenas 6 pontos conquistados.